Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Então, obtenha a média aritmética das intensidades das forças resultantes inicial e final sobre uma partícula de massa 2 kg na seguinte situação. Inicialmente, a partícula está em relação a um referencial inercial com uma aceleração de 1 m por segundo ao quadrado, mas, após certo tempo, passa a ter uma aceleração final de 2 m por segundo ao quadrado. Bom, o que ele falou? Ele quer a média aritmética. A média aritmética vai ser dada da seguinte maneira. Essa força média vai ser o quê? A força do primeiro caso mais a força do segundo caso divididos por 2, que é a quantidade de força. Lembrando que força, na segunda lei de Newton, é o princípio da dinâmica. A força média é igual à massa vezes a aceleração. Então, eu posso dizer que a força 1 vai ser 2 da massa e 1 da aceleração, ou seja, vai ser de 2 newtons. A força 2 vai ser a massa, que é de 2 kg, e a aceleração, que é de 2, ou seja, 4 newtons. Então, a força média vai ser o quê? 2 mais 4 divididos por 2, 6 divididos por 2, isso vai me dar 3 newtons, que está na letra A, a resposta. Beleza? 9 11 10 11 11 11